Good morning, good afternoon, good evening, how are you? Hoje vamos à primeira aula deste curso de inglês, mas eu acho que é essencial começar pelo alfabeto, por quê? A gente quando está aprendendo um novo idioma, basicamente a gente está se alfabetizando outra vez. É claro que o inglês usa as mesmas letras que a gente usa na nossa língua portuguesa, porém, é interessante para você ver as diferenças de sonoridade, embora na prática, nas palavras, o som mude bastante, mas não se preocupa porque o inglês é um idioma fácil, é um idioma muito tranquilo de se aprender. E eu, pelo menos, acho mais fácil que a própria língua portuguesa, mais fácil que tantos outros idiomas que a gente tem por aí. Por enquanto, eu só vou passar as letras e a pronúncia de cada uma delas. A B C D E F G H I J K A L L M M N O O P Q R S T U V W X Y Z Z Z Z Z Te vejo na próxima aula. Obrigado por assistir.